Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia e Ângela aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra você como que você faz pra divulgar seus links de afiliado dentro da sua fanpage lá no Facebook. Existem várias opções e eu tenho certeza que esse tutorial vai ser super relevante pra você que tá acompanhando aqui os conteúdos do canal. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita, sobe um pouquinho a tela aí, clica no botãozinho vermelho aqui abaixo, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder as notificações a cada conteúdo postado por aqui e já aproveita e deixa o seu like aí no vídeo pra mostrar pra mim que os conteúdos postados por aqui estão sendo relevantes pra você. Deixe seu comentário aqui abaixo me deixando a sua opinião a respeito do conteúdo postado aqui e deixe também alguma sugestão de conteúdo que você deseja ver por aqui, quem sabe a sua sugestão não pode virar um vídeo aqui pro canal. Bom, então antes da gente ir aqui pra telinha do meu computador, bora rodar a vinheta. Bom, e a gente já tá aqui dentro da minha fanpage no Facebook e aqui eu vou te mostrar várias possibilidades pra você publicar o seu link de afiliado aqui dentro da sua fanpage. A primeira possibilidade é você criar uma capa bem bacana aí pra sua fanpage. Vocês estão vendo aqui que eu tô indicando o meu ebook gratuito pra vocês poderem estar baixando. Aliás, se você ainda não curtiu a minha fanpage, eu quero te convidar a curtir. O link da minha fanpage é facebook.com barra marketing digital descomplicado. E aqui na minha foto de capa, vocês podem ver que eu deixei aqui o meu ebook gratuito pra vocês estarem baixando. Coloquei uma flechinha aqui na edição da minha capa, direcionando pra esse botãozinho aqui, tá? Aí o que que acontece quando as pessoas clicam nesse botão? Elas são direcionadas pra página onde a pessoa vai poder baixar o meu ebook gratuito. Então no seu caso, se você quer divulgar um produto, se você é alguém que não aparece, ou até mesmo você que aparece, mas não quer colocar uma recompensa digital aqui pra sua audiência, quer colocar um produto já pra você tentar vender esse produto logo de cara pra sua audiência, você pode colocar a imagem do seu produto aqui, uma chamada aqui na sua foto de capa, e colocar o link nesse botãozinho aqui. Como que você faz pra colocar o link nesse botão? Quando você for adicionar esse botão aqui pela primeira vez, aqui não vai tá assim, vai tá escrito adicionar botão. Você vai vir aqui, vai clicar em editar botão, e aqui ele te dá algumas opções. Vamos fazer uma reserva, aqui você pode colocar reservar agora, entrar em contato, você pode colocar fale conosco, enviar mensagem, ligar agora, cadastre-se, enviar e-mail. E aqui você pode colocar saber mais sobre o seu negócio, né? Você pode convidar as pessoas pra assistir algum vídeo, ou clicar em saiba mais. Aqui você pode chamar a pessoa direto pra fazer uma compra, comprar agora e ver ofertas. E aqui em caso de aplicativos ou jogos, tá? O que eu gosto de usar bastante é o saiba mais ou o cadastre-se. Você vem aqui, escolhe o saiba mais, clica aqui em avançar, e aqui ele vai te pedir pra você colocar o link do website. Eu já deixei esse link separadinho aqui, que no meu caso é o link da minha página lá pra pessoa baixar o meu e-book, mas você vai lá na sua conta, lá na sua plataforma de afiliados, vai pegar o seu link e vai colar aqui nesse campo, tá? Colou o link aqui, clica em salvar. Após isso, você vai vir aqui e vai clicar em concluir. E tá tudo certo, tá? Vamos fazer um teste? Vamos vir aqui, como eu sou administradora dessa fanpage, eu vou vir aqui e vou clicar em botão teste. E ele vai abrir aqui pra mim a página de cadastro pra baixar o meu e-book. Outras formas de você divulgar o seu link de afiliado aqui, sua fanpage é criando uma loja dentro da sua fanpage. Pra você que não sabe como criar a sua loja aqui dentro da fanpage, aqui no canal tem um tutorial explicando pra você o passo a passo, tá? Então aqui eu adicionei vários produtos que eu promovo, e as pessoas, quando quiserem ver algum desses produtos, podem vir aqui direto na minha fanpage e comprar através da minha loja, da minha fanpage do Facebook. Outra forma de você adicionar seus links de afiliado é clicando aqui na aba sobre. E aqui na aba sobre, você vai colocar todas as configurações necessárias pra otimização da sua fanpage. Se você não sabe como fazer isso, aqui no canal também tem um vídeo explicando o passo a passo sobre isso. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha, tá bom? Então onde que a gente vai adicionar o link aqui? A gente vai adicionar o link aqui nesse campo aqui, que tem aqui a bolinha pra você adicionar o link. Então você vai vir aqui, provavelmente aqui não vai ter nenhum link, você vai clicar em editar, ele vai abrir aqui essa janelinha pra você. Eu só vou copiar esse link aqui como se não existisse um link aqui, tá gente? Porque eu coloquei aqui o link do meu blog, eu posso vir aqui copiar o link do meu blog, tá? Não dessa página, porque eu tava fazendo outro vídeo aqui pra vocês que já foi ao ar no canal, se vocês ainda não assistiram. Pode ir lá assistir, porque no vídeo anterior eu expliquei pra você como você postar links que o Facebook bloqueia aí na sua fanpage. Bom, então aí você vem, vai tá assim em branco, tá? Você clica aqui em essa página, tem um site, clica aqui e cola o seu link de afiliado aqui. Eu tô colocando o link do meu blog porque eu gosto bastante de divulgar conteúdos, eu gosto que vocês consumam os conteúdos pra entender primeiro como que funciona o mercado de afiliados, pra depois você escolher o produto correto que vai solucionar aí todos os seus problemas, tá bom? Depois disso, clica aqui em salvar, ele vai adicionar o link aqui pra você. Esse link vai ficar como lá na fanpage? Vamos voltar aqui na página inicial. Esse link vai ficar aqui na barra lateral, ó. Quando as pessoas visualizarem a sua fanpage, ele vai ficar aqui do ladinho, tá? Então se a pessoa clicar aqui, no meu caso aqui, a pessoa é redirecionada pro meu blog, mas se você postar um link de afiliado lá naquele campo que eu mostrei pra vocês agora, a pessoa será direcionada direto pra página de vendas do produto. Bom, então voltando aqui pra fanpage, outra forma de você divulgar os seus links de afiliado aqui dentro são nas publicações da sua fanpage. Então você pode aqui adicionar uma publicação, eu vou escrever aqui qualquer coisa, tá? Vou colocar bom dia. E aqui você pode adicionar um link de afiliado aqui abaixo e publicar essa publicação. Esse é um passo simples, não tem necessidade de eu fazer o passo a passo aqui, tá bom, gente? Então essas são as formas principais de você divulgar o seu link de afiliado aqui. Então você vai lá, cria uma capa bem otimizada aí pra sua fanpage, mais profissional possível. Eu utilizo aqui pra criar capas pro Facebook o Canva.com. Eu já falei sobre esse site aqui, inclusive tem um tutorial explicando sobre como você criar suas capas pro Facebook dentro do Canva.com. Eu também vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo na descrição pra vocês darem uma olhadinha. E também tem a loja aqui do Facebook, tem aqui a parte na lateral aqui que você vai deixar o link disponível pra pessoa poder estar clicando e também nas suas publicações, tá? Aí quando você postar links nas suas publicações, você vai falar assim, Paty, mas o Facebook ele tá retendo o alcance devido a links postados na publicação e tal. Você pode aumentar o seu alcance aí, gerando tráfego através de grupos no Facebook. Tudo vai depender aí da chamada que você colocar na sua publicação, do engajamento que você vai criar com o seu público. Bom, como vocês viram, não tem mistério postar links aí na sua fanpage do Facebook. E não esquece de dar o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Além disso, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, e esse conteúdo pode ser relevante aí pra muita gente, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, me despeço de você. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!